Eu sou o Padre Renatinho, tenho 34 anos, nasci na cidade de Itaperuna, no Rio de Janeiro, e tenho a alegria de já poder contar oito anos no Ministério Sacerdotal, vivido na presença e na graça de Deus. Estar aqui na obra evangelizar é preciso, é para mim um motivo de grande alegria. Que planifica e responde muito do que Deus sempre me pediu no meu ministério, para evangelizar nos meios de comunicação e poder chegar pelos telhados aos corações. Aqui realizo o sonho de Deus na minha vida e somo nesta obra, para que mais e mais almas cheguem a nosso Senhor. Preciso agora fazer suspense para falar do meu amigo oculto. Está curioso para saber quem tirou quem? Acompanhe a revelação durante o mês de dezembro, aqui na TV e pelas nossas redes sociais. Tchau!